Olá amiguinhos, vamos fazer compra hoje comigo? Marido com toda a paciência do mundo esperando no carro Estamos aqui de novo nessa Dyson super antiga Mas eu gosto muito porque ela é velha, é enorme Tem um monte de coisa que não tem nas Dyson nova E aí, o que você vai fazer aqui na Dyson? Vou comprar uma capinha do meu iPad Mostra aí o que você fez É um cheio de coisa Ele colocou um adesivo e danificou a capinha do iPad dele Aí ele vai tentar achar alguma outra Gosto dessa Dyson porque tem um monte de coisa diferente que não tem nas outras Olha que lindo Esses aqui são cheirinhos E esses potinhos de vidro de vários tamanhos Que a tampinha de vidro Eu acho que fica muito legal E eu gosto dessas pedrinhas aqui também Tá vendo que são coloridinhas pra colocar em vaso? A gente dá pra fazer umas decorações bem legal E aqui tem umas outras também Ó, esses daqui o pessoal acha que coloca em vela Olha essa estrela Que feia Essa aqui eu tenho em casa Ah, gostei disso aqui também Esportes também de colocar bijuteria, de madeirinha Quem quer praticar essas coisas de esporte Tem vários tipos de coisinha E o legal é que é muito barato Ó, pra fazer yoga Esse aqui é aquele que puxa o elástico Nossa, tem muita coisa Tem aquelas bolinhas Olha, tem aquele negócio que você tenta ficar em pé dele Nossa, que da hora Fico chocada aqui Que aqui tem tudo pro iPhone 11 Tem pro iPhone 12 mini Pro iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro 12 Pro Max E não tem pro 11 Pro Max Que é o que eu uso Ah, que raiva que dá Coisa que eu acho legal aqui É as coisas pra fazer decoração de festa Que tipo, no Brasil a gente paga mó caro E aqui é tipo 1 dólar Ó, tem chapéuzinho Tem um monte de outras opções Muito barato pra você fazer uma decoraçãozinha Em três desses balãozinhos Aí tem esse outro aqui que também é Tem fantasia de Halloween Tem um monte, um monte, um monte Ó, é até uma bunda E uma bunda, gente Tem aquelas tintas pra você fazer pintura Óculos Cocô Eles adoram cocô Eu também adoro cocô Aí tá vendo, ó Tem várias dessas coisas Ah não, de cachorrinho Que muito lindo Eu quero Eu nunca mostrei pra vocês Que aqui vem de sutiã Na Dyson Vem de roupa Meia Gravata Cueca Cinto Um tantão de coisa Coisa que eu amo São esses adesivinhos aqui De você colocar em agenda e tal E aqui tem assim Zilhões de opções É muito fofo Eu tenho várias em casa Tenho até dó de usar E também temos bebida aqui E olha Tem aquela bebida que eu provei Que é o A fanta de kiwi gold Peguei essa soda japonesa aqui Que você aperta a bolinha e cai o gás Sei lá Eu adoro Eu adoro Eu adoro esse corredor de comida Gente Tem muita coisa Olha quanta coisa Vocês comeriam Essas coisinhas assim De lula De camarão De polvo Aqui é muito comum Você comer os milho e caranguejo Isso aqui parece carne seca Mas na verdade é polvo Olha o que tem disso Acho que esse aqui é de polvo A Ana já passou ali as nossas compras Vamos ver o que a gente pegou Uma sacolinha pra levar Verduras e legumes A bebida que eu peguei A capinha dele Pode tirar uma E eu comprei esse Achei muito fofo É de criança Não sei se vai entrar na minha cabeça Mas tudo bem O negócio que fica a minha planta lá em casa Eu comprei aqui na Dyson Aí tem vários outros tipos também Sempre eles fazem algum diferente Eu tô achando esse muito bonito também Aqui saindo Eu encontrei esse senhor motorizado Tá vendo Aqui é muito comum As pessoas andarem com esses Carrinhos Pra fazer compra e tal Mas pessoas de idade Agora é a hora da verdade O Renan comprou Mas não tava marcado O tamanho Aí vamos ver se vai dar certo Ele mediu mais ou menos lá Não? Que merda Não deu certo Ela é maior Que coisa É maior? Ela é maior da sim Mas aqui menor Nossa Acontece né gente Ainda bem que é barato Mas Nem todos os tamanhos Principalmente de iPad A gente encontra na Dyson Gente Essa aqui é a bebida Que eu comprei Que eu falei pra vocês Que é uma soda E tá vendo que ele vem Uma bolinha aqui ó Aí vem a tampinha Aí você tem que Apertar essa tampinha É muito duro gente Tivemos que trocar aqui Pra fazer Vai E aí acontece que a bolinha Cai ali ó Nossa Mas é duro pra caramba Mas essa bebida é uma delícia Aí a bolinha aqui Tá vendo Ó E no caminho Tem esse templo Perto de casa Ele é muito bonitinho Tem um vídeo no canal dele Depois vocês vão lá Dar uma olhada Olha a ruazinha Da nossa cidade É tudo tão limpinho Tem umas casinhas antigas Eu acho tão bonitinho Tá vendo lá no fundo Aqui lá É um navio Olha como é gigantesco É do tamanho Desse prédio aí do lado Olha que nó Cara Eu sempre vejo Mas eu sempre fico chocada Com o tamanho dele A nossa praia tem vôlei Olha que legal Que essa praia Aqui tem uma baleia artificial Lá no meio Porque não tem onda Aí as crianças ficam brincando É tipo um espargadorzinho Aqui é um mercado de peixe Que tem perto de casa De vez em quando A gente vem aqui Pra comer Alguns frutos do mar E aí é bem mais barato Que nos outros lugares E é mais fresco Olha que legal Ali em cima Os caras trabalhando No mercado de peixe Isso é o que eles estão falando É legal Tem aqui também E essa ponte aqui É a que tá Lá no aquário Que eu fui E ali em cima Tem aquele hotel Bem chique Que tem um café da hora Tô doida pra conhecer lá E olha essa padaria Que diferente Ela é toda de madeira Tem um monte De florzinha E ali dentro Tem uns cortes Olha que legal Isso aqui É um papel toalha Mas ele pode ser reutilizado Você pode lavar ele E reutilizar Quantas vezes você quiser Até você achar Que tá desgastado E o valor dele É 305 Aqui no Japão A gente usa bastante Tixo Que são Como que chama isso No Brasil, Renan? Lenço de papel São lenço de papel E a gente usa bastante Em casa Pelo menos no Brasil A gente não usava muito Mas aqui a gente usa bastante E eu vou comprar Esse papel higiênico Porque ele é cheio De florzinha É um desse mesmo Que eu vou lembrar E aqui a atividade Do japonês, gente Isso aqui é pra mostrar Que aqui vende Insexida Que a gente gosta De usar esse sabão líquido Que é de cápsula Que eu já mostrei pra vocês No outro vídeo, né? Aí ele vem assim Aí ele É sabão e o que mais, velho? Parece que vem sabão E amaciante junto Mas não serve de nada Se amaciante, não A gente sempre compra Indo amaciante Dá pra você ver melhor A cápsula Tá vendo como que é? E você pode sentir o cheiro Pra ver se te agrada E agora a gente Tá comprando Produtos De limpeza Pra casa Aqui tem bastante Opção De amaciante Mas até agora A gente não achou Nem bom Uma colega Falou pra gente Comprar Esse aqui, ó E tá falando Que é o número um Do Japão Chama Sofuran Vamos ver Se for bom Eu falo aí pra vocês A gente compra E usa essas bolinhas Aqui, ó Que é pra jogar Na roupa Diz que deixa cheiroso Melhora um pouco O mesmo cheiro Mas não é ainda Uma coisa maravilhosa Agora a gente veio Procurar Detergente E o melhor Que a gente achou Até agora É esse aqui, ó O de laranja Só que aí A gente compra Assim, ó Grandão Porque aí Dura bastante Gente, olha Esse spray aqui Tá falando Que é pra tacar Na roupa Nas gavetas No guarda-roupa Mas não sei Pra que serve não Renato Que é pra tirar cheiro Mas ele tá perto Desses negócios Só que mata bichinho Pode ser que seja Pra matar os bichinhos É, pra você Iluminar a pulga dançando Ah, tá O Renato disse que Você quer pra iluminar A pulga dançando O que é isso? O melhor multi-uso O melhor multi-uso Que a gente já achou Aqui no Japão É esse aqui, gente Anota aí Acho que é Ó E esse aqui É o sabão O sabonete líquido Que a gente usa Pra tomar banho Pra mim é o melhor A coisa que eu acho Legal aqui no Japão É que você pode comprar Essas amostras De shampoo e condicionador Antes de comprar O grandão Sabe? Aí você testa Se realmente é bom Você não vai gastar tanto Comprando O grande Gente, olha que lindas As embalagens Do shampoo e condicionador Olha esse De gatinho Que focura Tô doida Pra provar Esse negócio aqui Da Pantene Eu vi várias pessoas Falando que usou E que é maravilhoso Pro cabelo Chama milagre Então deve ser mesmo Né? Esse outro aqui também Nunca provei Mas deve ser bom Pela cara Sim Gente, vocês também são assim? Julgam o produto pela cara? Que eu olho Pra um shampoo Condicionador Eu vejo que a cara é boa Eu falo É bom esse E eu sempre erro Olha que legal Isso aqui Gente Isso aqui é sabão É uma folhinha Que você tira uma folha Molha na água E ele vira um sabonete Ó Achei fofíssimo Esse foi o valor Do produto de limpeza Olha aqui, gente Aqui é uma vaga de deficiente E aqui já tem As cadeiras de roda Pra cada vaga Tá vendo? Ó Acho isso muito legal Do Japão Normalmente a gente Não pega sacola Porque a gente já leva A cesta Pra trazer as compras Direto pra casa Pra carnes Por exemplo Essa aqui é uma bolsa térmica E a gente traz tudo aqui Nha? Agora a gente acabou De chegar em casa Nós fomos em dois mercados Um a gente comprou carne É... Mistura pra semana E no outro a gente comprou Produtos de limpeza Papel higiênico Essas coisas E falta um mercado ainda Que a gente vai Que a gente compra frango Que é mais barato E o arroz É... A maioria das coisas A gente comprou pro mês todo Que é os frutos de limpeza O arroz e tal E as misturas A gente compra só pra semana Então eu vou colocando Os valores aqui pra vocês Aqui tá a primeira compra Essa aqui foi a torrada Que eu comprei na padaria Que é maravilhosa Já não tem quase mais nada Que ela é docinha E aí da Daiso Eu comprei esse arquinho Pilha Essa sacolinha pra colocar verdura E esponja E aí no mercado Compramos tipo suquinho Carê Salsicha Tofu Ovo Ovo Isso aqui é um docinho japonês Que é o seu nome Óleo Isso aqui é pra gente almoçar agora Que é sashimi Peito de frango É coxinha de frango Salmão Queijo E isso aqui é carne de porco E aí falta o frango Pra mistura da semana Que é pra fazer careia Essas coisas E a gente tem uma peça de carne Já guardada no congelador Meu Deus Tem um pano sujo ali no meio Toda essa compra aqui Ficou no valor de Se eu não me engano Seis mil e pouco Vou tentar colocar o valor aqui Convertido Pra passar a semana Agora a gente vai almoçar E seguir pro próximo mercado E olha que delicinha O nosso almoço Bom gente Vamos comer Aqui o sushizinho Eu fico falando sushi Mas é sashimi E eu vou comer banana junto Gente Eu comprei Esse pudim aqui Numa loja em que eu Perto de casa Que é Esse é de shoyu Tá vendo? Pudim de shoyu No fim da vida E esse outro aqui É pudim De miso Vamos ver se é bom O cheiro Tem meio cheiro de queijo Nossa Que maravilhoso Tem gosto nenhum de shoyu É um pouquinho salgado E esse aqui É o de miso É bom também Os dois é um pouquinho salgado Sabe? Como se tivesse queijo Mas é maravilhoso Nunca imaginei Chegamos no último mercado Pra comprar o resto das coisas Vamos comprar arroz aqui Que é o lugar mais barato E é o último salo Esse lugar que a gente vem O pessoal chama de congelado Porque tem um monte de coisas assim De pacote E um monte de coisas assim Congelada Verdura Frango Carne Peixe Então acaba saindo mais barato O que é isso? Mexerica congelada Nossa Primeira vez que eu vejo assim E também é o paraíso Dos molhos Olha isso É uma quantidade infinita Aí aqui como os outros Você para sozinha Ficou R$5.810 No mercado a gente esqueceu De trazer a nossa cesta Aí tivemos que comprar a sacola Compramos tudo isso aqui Segunda compra do dia A gente foi no congelado Aí eu comprei frango Nuggets Bala Milha de pipoca Semente de girassol Vários misoshiro Porque eu tomo um por dia Mirim Sake Coca-Cola Esse aqui a gente comprou lá no home center Os produtos de limpeza Que foi Papel higiênico Tixo Sabão líquido Amaciante Multiuso Aqueles negocinhos de colocar na privada Esse aqui é alho A gente comprou no congelado também E esse aqui é Uma seleta de legumes Que a gente também comprou no congelado Vou colocar o valor que a gente comprou no congelado E vou colocar aqui o valor que a gente gastou Lá no home center Então gente Essa foi a nossa compra Normalmente a gente compra isso no começo do mês Que agora é dia 21 Porém o nosso mês A gente recebe todo dia 20 Então pra gente No começo do mês É no dia 21 E daí a gente compra essas coisas A maioria dos produtos de limpeza Papel higiênico Tixo Sabão líquido Essas outras coisas O arroz Esqueci de gravar o arroz Mas a gente comprou também um pacote de arroz Dura um mês Às vezes até mais de um mês E o restante As misturas que a gente comprou agora Costuma durar de uma A duas semanas Então esse valor que eu coloquei aí De tudo É pra durar De produto de limpeza Pra durar um mês E de mistura Pra durar umas duas semanas Mais ou menos Acho que é isso Se ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Pra receber notificações Assim que eu postar algum vídeo E comente se vocês gostam de ver Comprinhas de mercado O que vocês mais gostam de ver aqui Que eu continuo gravando o vídeo Tá bom? Um beijo grande E até o próximo vídeo